Quando a gente fala de anos 80 e anos 90, existem algumas ousadias dessas décadas, vocês não acham? Tinha umas coisas que aconteciam que a gente pensava, que a gente pensa hoje. Gente, o que que acontecia naquela época? Às vezes a gente pensa assim, não tínhamos tanta maldade? Não acho que é o caso. Mas algumas coisas eram tratadas de maneira mais suave na nave. Hoje a gente vai ver uma Barbie que eu considero pura ousadia, principalmente pelo fato de ser um produto destinado às crianças. Mas que a gente amou. Vamos falar da coleção lingerie exclusiva. Vem comigo nesse vídeo, vem! Oi, oi, gente! Aumenta esse som, my boy! Para de ser louco, ser louco! Tá maravilhoso, maravilhoso! Baixinho, vem que hoje eu tô chuchônico! Para a gente começar essa história, a gente vai falar de 1990 primeiro, depois a gente vai para o ano seguinte, 1991. No ano de 90, a gente teve o lançamento do Charme Lingerie, a coleção Charme Lingerie. Eram três Barbies, essa daqui a gente já viu aqui no canal, vou deixar nos cards para você conferir. Três Barbies bem legais, uma com calcinha e sutiã, outra com o penhoar, a camisola e outra, nada a ver com nada, porque até hoje eu não entendi. Isso daqui é um maiô, embora não pareça, mas é, tá? É um maiô. Essa daqui pra mim diz toda a coleção, mas tá, coisas que acontecem. Essa coleção fez sucesso? Nossa, eu não sei, aí na cidade de vocês, com as suas amigas e com você mesma, ou você mesmo. É, mas a gente gostou bastante. Já em 91, foi lançada a coleção Lingerie exclusiva, com duas Barbies. Uma nesse estilo que a gente acabou de mostrar, com penhoar, camisola, bem fofinha. E outra com calcinha e sutiã. Essa Barbie já apareceu aqui no canal, quando a gente fez vídeos de playset. É uma Barbie que eu tenho há bastante tempo, e essa é uma daquelas Barbies que fizeram muito parte das minhas brincadeiras. Muito! A verdade é que a gente amou essa Barbie. Nossa, como a gente gostou dessa boneca. Ela é super simples, mas é aquela coisa que a gente comenta às vezes, né? Menos é mais. E é o caso dessa Barbie. Ela tem o cabelo, aquele loiro mais cinza, que eu gosto bastante. Não existe muito volume nesse cabelo. Ele é um cabelo menos volumoso. E é aquela franja, bem oitentista, apesar de ela já ser de 91. O cabelo, a gente falando dele, né? Ele só é preso aqui em cima, e tem um lacinho de setinha aqui, pra dar esse charmezinho, assim, de quarto, de intimidade. Ah, é bem gostoso, né? E a maquiagem dela, a pintura do rosto, a gente confere os olhos verdes, que nessa Barbie eu achei bem legal. Ela tem um tom de pele também meio diferenciado. Ela é mais moreninha. O olho ficou uma coisa mais sóbria, assim, nessa Barbie, né? Ela tem um clima, assim, eu não sei se vocês vão concordar comigo. Mas ela destoa do espírito da Barbie, assim. Ela tem uma coisinha mais sóbria, mais séria, não sei. Será que é por causa, por conta da lingerie? Pode ser, talvez. O batom é mais forte, e na maquiagem do olho, a gente tem só um delineado, assim, mais prata. Puxando pro prata, né? Aliás, falando em prata, ela vem com um par de brincos e anel. A minha não tem, mas é aquele metalizado prata também, tá? Da outra Barbie, também é prata. E a roupa? Ela tem a calcinha Eusutian, que é desse jeitinho aqui. Aí, gente, não é charmosa? Eu acho muito charme. Fecha com velcro. Tem esse toque, assim, de seda, de cetim, mais lisinho, bem gostoso. E essa Barbie, ela também teve essa coleção. A gente podia ver em cartelas também, é... Calcinha, Eusutian, essas coisinhas. Também dava pra comprar separadamente. Mas é linda. Ah, e ela não tem calçado. A outra Barbie da mesma coleção tem um chinelinho. Que é, gente, a coisa mais fofa que tem. Que existe. E ela tá de penhoar e camisola. Mas é lindo. E a ousadia. A ousadia é que aqui existe uma renda. Vamos focar? Aqui no seio tem uma renda com transparência. Perceba essa loucura. Aqui também, ó. Tem uma rendinha. E na cintura também. Então, muito simples. Bem básica. Essa Barbie não deveria custar tanto quanto as outras. Mas não perde em nada na questão glamour, né? Ela é bem bonita. E a gente gostava muito dessas Barbies. Nossa, a brincadeira era tão legal. A gente tinha um... Assim, a gente queria fazer a brincadeira o mais real possível. Eu lembro de brincar com essas lingeries e a gente querer botar por debaixo da roupa dela. Nem sempre dava certo. Porque a roupa da Barbie é mais justa pra gente encaixar bem direitinho no corpinho dela. Então, quando a gente botava calça, vestido até dava mais, né? Mas a gente queria, sabe? Colocar junto com essa lingerie aqui. E nem sempre dava certo. Mas era muito massa. Isso aqui era muito legal. Tá, mas onde é que tá a questão da ousadia? A questão da ousadia é que eu acho que, hoje em dia, se a gente fizer uma Barbie de lingerie pra crianças, pra adultos, a gente sabe que existe, né? Na linha Collector, da Mattel. Mas pra Barbie, eu acho que seria uma coisa... Uou! Mas a Estrela fez várias coisas bem legais com a Barbie. Essa questão das lingeries, a questão de penhoar, camisola, todas essas coisas muito reais. E também por influência da Suzy. A Suzy tinha muita coisa legal antes, até 85, quando ela saiu do mercado. E muita coisa da Suzy serviu de inspiração pra ir pra Barbie. Então, todos os... Alguns brinquedos, algumas ideias, cabelos, foram utilizados aí pra nossa Barbie brasileira. Inclusive, existe uma Suzy noiva com o mesmo cabelo da Vicky Passeio. Só não é cacheadinho, mas são as mesmas cores, as mesmas mechas. Se a gente... A gente que gosta de Barbie, Estrela, eu acho super importante dar uma olhadinha na história da Suzy e nos lançamentos que tiveram, porque a gente vai entender muita coisa na história desta amada boneca. Que a gente gosta tanto, não é? Essa Barbie muitas amigas tinham. A gente brincou bastante, né Barbie? E hoje em dia eu ainda brinco com ela, né? A gente já viu ela aqui no Play 7 pelo menos umas duas vezes. Porque ela super combina com Play 7 de quarto, penteadeira, cama, essas coisinhas bem fofas. Tinha uma época que eu deixava exposto a banho de glamour. Aquela banheira linda, né? Que a gente só de ver ela montada, assim, os olhos brilham. E ela ficava sentadinha na escada. Eu achava incrível. Mas aí a gente tirou porque pega muito pó. É uma Barbie bem legal pra gente fazer fotos, né? Pra gente mostrar a nossa coleção e deixar tudo bem lindo. Você gostou da lingerie exclusiva de 1991? Se você gostou, eu e a Barbie queremos de você, sabe o quê? Um like maroto! Olha, se inscreve aqui no canal, tá? Se você ainda não é inscrito. Porque de segunda a sexta-feira a gente tem um vídeo mostrando várias coisinhas. Deixa suas ideias aqui do que a gente pode mostrar. As dúvidas que vocês têm. O que vocês querem ver. Que a gente dá um jeito nisso, tá bom? Vamos trabalhar com informação. Um beijo, gente! Eu te encontro aqui amanhã. Neste mesmo horário. E neste mesmo local. Fiquem bem, tá? Cuidem de si. Beijo. Tudo de bom. Tchau, 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 tchau Obrigado.